Não consigo olhar no mundo dos seus olhos Não consigo enxergar as cores que me deixam voar As várias frases e estações que tu levam ao momento do pensamento Vejo pra que agora, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Não me entregar as loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem como o mundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo cumprirá o nosso batalha Você quis fugirá o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Você é uma passagem Te amar de geleira É que seu amor Não será fácil Passageiro de um mar de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro Número